Muitas perguntas sobre o grande prêmio do México e também Mike Elliott saindo da Mercedes. Vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1 seja bem-vindo a mais um vídeo eu sou Matheus Pucci pois é temos que responder as perguntas dos nossos membros sobre o grande prêmio do México tem sido uma semana um pouquinho atípica para mim conforme eu já expliquei para vocês então a gente vai responder agora né terça-feira e eu vou responder na ordem que está a pergunta não vou me dar muito ao trabalho de deixar tudo em blocos como geralmente faço né então vamos responder aqui primeiro a galera do YouTube começando com Leonardo Fonseca que está perguntando o seguinte muitas coisas aconteceram no GP do México mas o que mais me gerou dúvida o que aconteceu com Alonso e o que fez com que o Ricardo andasse tão forte bom falando de forma direta o Alonso teve um dano no seu carro principalmente no assoalho além de que parece que tava rolando um problema de aquecimento de superaquecimento também são várias coisas na verdade que estão sendo atribuídas né ao carro da Aston Martin mas foi problema ele realmente teve problema com o carro e o Ricardo aí você tem várias possibilidades o carro da Alfa Tauri estava realmente bom para esse grande prêmio e o Ricardo pode estar muito bem adaptado ao estilo necessário para esse carro já que o Ricardo é um piloto que precisa de um carro muito peculiar muito específico para o estilo dele então esse carro da Alfa Tauri talvez tenha ficado redondinho para ele isso justificaria a performance o Santileno tá fala Mateus o Norris teve que escalar o pelotão duas vezes e como foi o ritmo de corrida de médio dele em comparação ao ritmo de Mercedes do Hamilton e Ferrari do Charles Leclerc bom se você olhar aqui no gráfico né na telemetria eu não vou pegar o dado de volta em cima mas aqui nós estamos falando de ritmo de corrida tanto de médio ou de duro de macio você vai ver que existe um padrão qual que é esse padrão o Norris esteve andando no mesmo ritmo e às vezes mais rápido do que o Hamilton durante a corrida assim como o Hamilton também teve um outro momento que foi mais rápido que o Norris como por exemplo nesse momento aqui da relargada e em relação ao Leclerc o Norris na maior parte do tempo foi mais rápido o que que a gente conclui disso basicamente o Norris estava sim com ritmo para andar melhor que o Leclerc se fosse numa circunstância mais normal largando ali na frente talvez para brigar com o Hamilton o ritmo era muito forte então sim nós temos um Norris andando muito forte justificando essa escalada de pelotão que ele teve duas vezes inclusive na relargada ele até perde umas posições e consegue recuperar depois Rodrigo Reis acha que agora que aconteceu com o Pérez em casa ele deveria vir mais leve para Interlagos para marcar ponto suficiente para o final da temporada levar o vice ele deveria estar nesse modo mais leve Rodrigo já há algum tempo desde que acabou o campeonato em termos de pontuação ali contra o Verstappen o problema é que a cabeça dele não tá boa ainda mais correndo em casa ele queria mostrar serviço chegou a liderar entre aspas né por uns segundos ali mas tomou uma atitude ruim e a performance dele na pista também não tem sido grande coisa então ele deveria vir mais leve mas não vai você pode ter certeza que não vai Wellgame como lidar com os fanboys Lewis está atrás é o carro quando está na frente é o braço Max abre quatro segundos em cinco voltas é o carro Lewis abre quatro segundos Leclerc em três voltas é o braço isso na verdade vale para qualquer piloto que está dominando tá hoje falam que é o braço para o Hamilton mas também falam para o Verstappen você disse assim ao Max abre e falam que é o carro negativo a fanbase do Verstappen diz que é braço e eu falo aqui direto para vocês Hamilton Verstappen Alonso esses caras são conjuntos na verdade qualquer campeão mundial é conjunto né o carro precisa ser bom para o cara ser campeão e o cara precisa ser bom para extrair o máximo do carro o que Hamilton faz o que Max Verstappen faz é isso é utilizar o máximo do que o carro pode entregar então é uma mistura de braço e de carro não é nem só um nem só outro e como lidar com os fanboys cara não lide eu aqui no canal ou sou irônico ou ignoro tá ligado porque é todo vídeo eu sou xingado ou então ou então eu sou fanboy de Verstappen do Hamilton enfim Max Garby gostaria de entender melhor porque da diferença de ritmo dos pilotos da McLaren bom o Piastre não conhece a maioria das pistas da Fórmula 1 inclusive ele não conhece México não conhece Interlagos isso influencia muito e o Norris já conhece o esquema do carro da McLaren os problemas do carro da McLaren e os pontos fortes são os mesmos das temporadas passadas de acordo com o Norris então ele já sabe como lidar com isso o Piastre tá aprendendo ainda então você vê que o Piastre tem corrida corrida que ele anda tão bem quanto o Norris e tem corrida que ele fica mais para trás então são detalhes aí às vezes de um ajuste do carro de conhecer a pista o Piastre é um piloto que tem muito ainda a crescer e o Norris é um cara que já tá acostumado Robert dos Reis aí Hamilton superou as Ferraris que tinha um ótimo ritmo e mais baixo desgaste pneu que o seu normal você acha que a evolução no desempenho da Mercedes pode indicar uma maior proximidade da Red Bull ano que vem sim porque essa é a tendência natural já que vai ter mais tempo de desenvolvimento eles podem gerar mais testes podem resolver problemas e vão vir com um conceito novo a gente vai ver ano que vem provavelmente a Mercedes McLaren Ferrari andando mais próximo da Red Bull agora o quão mais próximo aí só mesmo 2024 para ver Luiz Henrique a melhor volta de Hamilton pneus médicos desgastados no fim abrindo o Leclerc mostra que ele é capaz e já Russell o que houve porque estava com o mesmo número de voltas do pneu e tomou a preocupação do Lando Norris na sua opinião porque tamanho a diferença desde o Texas bom o que acontece aqui é que a gente tá querendo comparar uma promessa que é o George Russell e promessas são pilotos que podem chegar no nível absurdo como podem não chegar e a gente tá querendo comparar ele com um gênio esse é o problema o Russell ainda tem que se provar na Fórmula 1 ele fez grandes corridas mas ele também oscila muito enquanto Hamilton é um piloto que tem corridas geniais tem resultados geniais é um cara que não não precisa provar nada para ninguém então é isso que está acontecendo o Hamilton tá mostrando toda sua cartilha de habilidade de recurso o Russell ainda tem muito o que aprender e mostrar Breno Gabriel Matheus a pergunta mais importante sem dúvida será que depois dessa atuação vergonhosa do Pérez em casa é game over na Red Bull principalmente depois dessa coisa fantástica que o Ricardo fez olha eu falei sobre isso em eu acho que dois vídeos recentes aqui sim o Pérez se queimou muito e dificilmente vai aproveitar em dois mil e vinte e quatro o Ricardo na Red Bull é a aposta mais segura nesse momento Edson Torres Buena seu Matheus queria saber quando você acha que vai acabar esse podcast do Verstappen quando que o hino da Holanda e da Suíça vão deixar de ser a trilha do GP não aguento mais Sunday Drive no caso não é Suíça é Holanda e Áustria por conta da Red Bull Olha se eu for apostar dinheiro eu diria que dois mil e vinte e seis é o ano que as coisas devem mudar mas existe uma expectativa para vinte e quatro e vinte e cinco você ter as outras equipes chegando na Red Bull porque que eu digo se apostar dinheiro só em vinte e seis porque o Verstappen não precisou pisar ainda a Red Bull tá tão à frente que é bem provável que em vinte e quatro e vinte e cinco ela ainda mantém uma uma margem muito grande em relação aos demais ok mas quem sabe tudo pode acontecer coiote perguntinha rápida sobre a Mercedes o desempenho da equipe nesse final de temporada em especial nessa última corrida no México depois negativamente contra o Russell como um piloto superestimado ou exalta a genialidade já conhecida do Hamilton sinceramente eu acredito que o patrão tem tirado leite de pedra mas como sou torcedor sou suspeito para falar é o que eu falei agora há pouco o Hamilton é um gênio o Russell é uma promessa então o Hamilton vai tirar leite de pedra enquanto o Russell ainda tem muito o que aprender e o que a demonstrar eu acho que o Russell já poderia estar um pouco mais consistente ele não é um novato na categoria e para uma promessa ele precisa mostrar um pouco mais serviço mas a gente pode debater sobre isso mais para frente em outros vídeos agora vamos para a galera do Discord o meu xará Matheus pergunta o seguinte GP do México nos mostrou que a Red Bull ainda possui um carro invencível ainda mais com Max como piloto podemos dizer que o mesmo podemos dizer que mesmo com todos os regulamentos penalizações vamos ver uma Red Bull dominante em vinte e quatro foi o que falei agora há pouco muito provavelmente sim por mais que as outras equipes tendem aí a diminuir um pouquinho o gap Gustavo perguntando parece que Aston Martin não se adaptou nesse tipo de circuito Interlagos tem um layout similar e características extra pista como pressão atmosférica também acha que teremos novamente uma Aston Martin cada vez mais para trás e talvez uma desistência do Lawrence com relação à equipe olha Aston Martin desde que mexeram na asa dianteira não se adapta a nenhum tipo de pista na verdade ela conseguiu resultados esporádicos circunstanciais mas a verdade é que Aston Martin está indo para para trás mesmo então independentemente de Center Lagos Abu Dhabi Las Vegas o que for ela deve andar para trás a não ser que consigam algo muito fora do normal com carro um conhecimento absurdo um destrave um setup muito absurdo mas sim as coisas não estão boas e existem muitos humores com movimentações do mercado financeiro etc de que o Lawrence estaria para vender a equipe mesmo Petrov vendo que a Red Bull tem sentido dificuldade há muito tempo em achar o substituto do Ricardo e que a Red Bull Júnior não tem aprontado grandes talentos para a Fórmula 1 dá para apostar no Ricardo em 2024 sim é a minha aposta mais segura nesse momento conforme disse também agora a pouco o Victor pergunta se não fosse pela disputa a Honda Red Bull do Snowden seria bom candidato não porque tem um Ricardo ali só por conta disso por mais que a Honda tenha poder ou tivesse né poder lá dentro o Ricardo ainda apresentaria ser uma melhor opção e o Saturnino várias vezes tivemos a falsa sensação que as outras equipes tinham chegado na Red Bull depois da bandeira vermelha o Verstappen abriu um temporal em cima do Hamilton e Hamilton ainda com pneu bom será que as sprints dão a falsa sensação que chegaram na Red Bull eu acho que não é uma falsa sensação Saturnino eu acho que o Verstappen é que não pisa tudo mesmo ele não precisou em 2023 pisar tudo então a gente fica olhando a ele andou ali próximo tal a Mercedes está próximo a McLaren está próximo mas na verdade o Verstappen não pisou tudo aí chega na corrida ele bota esse temporal em todo mundo então acredito que não seja uma questão de falsa sensação é só porque ele não precisa pisar mesmo então essas foram as perguntas dos nossos membros se você é membro você tem essa possibilidade tanto no YouTube na aba comunidade quanto também no Discord se você não conhece nosso Discord tem o Discord aberto tem também o dos membros basta fazer a integração que tem o passo a passo lá do Discord com o YouTube agora vamos para a notícia que eu disse que daria aqui para vocês que é a do Mike Elliot saindo da Mercedes pois é ele esteve presente em todos os títulos da equipe e também esteve presente lá no título do Hamilton na McLaren ele estava lá na McLaren na época também então é o cara que esteve com o Hamilton em todos os títulos da carreira é um cara muito importante por mais que o pessoal tenha caído ele matando aí no conceito do Zeropod em cima dele é um cara de conhecimento absurdo capacidade técnica absurda muito valioso para a equipe e a saída do Mike Elliot é só mais uma das várias grandes saídas que a Mercedes vem tendo nos últimos anos e que ajudam a explicar a queda da equipe existe um humor de que o Mike Elliot vai entrar no período de jardinagem e então ele vai para alguma outra equipe não se sabe qual é legal mas isso é um rumor a única coisa certa é que ele está então de saída da Mercedes ao final do ano é uma perda grande é uma perda grande vamos ver como que a Mercedes vai lidar com esse tipo de saída a Mercedes fez um comunicado agradecendo tudo mais e vamos ver também se o Mike Elliot realmente vai para outra equipe qual será essa outra equipe Ferrari Red Bull Aston Martin McLaren Williams enfim vamos ver qual que é essa equipe que o Mike Elliot provavelmente vai estar indo se não deve estar indo aí para aquelas coisas que os caras geralmente vão né corrida de barco de avião essas coisas quero saber a sua opinião aí nos comentários não esqueça de se inscrever ativar o sininho para não perder nada aqui no ressaca F1 e também de entrar na instant game para tá adquirindo seus jogos gift cards por um preço mais acessível através do link aí do canal um grande abraço valeu e falou